Entender você fez-me compreender Que o universo conspira ao meu favor Pude te encontrar E então conversar Sobre os mundos e vidas que passei E vibramos juntos aqui E amamos juntos ali E tratamos nossas diferenças Como assuntos espirituais Meu amor, temos muito a viver Quero ver você sorrir Quero ver você sorrir pra mim Quero ver você feliz Pois nossas vidas vão sempre se encontrar Quero ver você sorrir Quero ver você sorrir pra mim Quero ver você feliz Pois nossas vidas vão sempre se encontrar Quero ver você sorrir